É, a gente tá de volta e tem recado pra você que tá aí do outro lado. Vem cá comigo que é uma dica espetacular. Atenção, 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 porque a gente tá trazendo pra você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimo. É a Goldcred, uma empresa que trabalha com as melhores taxas no mercado. Dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga doze vezes de cento e trinta e cinco. É, doze vezes de cento e trinta e cinco no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Lá você pega mil reais e paga doze vezes de cento e trinta e cinco reais no cartão de crédito. E a gente faz empréstimos de qualquer valor e a gente parcela em até doze vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vá agora mesmo lá na unidade que fica na rua Marcílio Dias, número trezentos e oito, no centro. Ou entre em contato pelos telefones 982-11-8709. E pra você que mora no interior e não pode vir até a loja, a gente faz empréstimos também pelo WhatsApp. 993-50-5931. Olha só gente, vamos lá. Tá dada a dica, hein. Vamos mudar de assunto, vamos embora falar de saúde. E é uma iniciativa muito boa de um hospital aqui de Manaus que motivou os colaboradores a adotarem hábitos saudáveis por meio de uma gincana. Um dos participantes chegou a perder 35 quilos em seis meses. Olha que iniciativa positiva. Vamos ver. Disciplina, foco. Johnny e Aline são exemplos de determinação. Aline entrou no programa pesando 78 quilos. E em seis meses, com mudanças de hábitos, ela perdeu 19 quilos. Já Johnny, por conta do sobrepeso, apresentava dificuldades para dormir, o que refletia no seu desempenho no trabalho. Mas o desejo de mudar resultou na perda de 35 quilos. Antes ele pesava 118 e hoje ele pesa 85 quilos. Eu sentia muitas dores na coluna e em disposição física. Eu não conseguia nem carregar minhas filhas, subir uma escada no trabalho. Era muito difícil. Então eu corri atrás desse projeto para ter essa disposição física. de andar sem cansar, conseguir trabalhar o dia inteiro, chegar em casa à noite disposta. Estava cansando rápido, só vivia fadigado. E também parei para pensar, né? Por conta de eu trabalhar na área da saúde, que nós, na verdade, os profissionais, nós precisamos estar 100% com a nossa saúde para a gente poder cuidar do próximo da melhor forma possível. Em três edições, 30 colaboradores do hospital já participaram da gincana saudável. A escolha dos participantes para o programa Amo Me Cuidar é baseada nos exames de rotina, realizados por eles anualmente. São selecionados aqueles que, segundo os especialistas, precisam de uma mudança radical no estilo de vida. A principal captação é dentro dos exames regulares médicos que eles fazem anualmente. Então são selecionados aqueles que realmente o médico do trabalho, numa avaliação conjunta, inclusive com o próprio gestor do colaborador, aqueles que realmente precisam de um impacto na vida para que haja mudança do estilo de vida. O trabalho desenvolvido pelos profissionais respeitam quatro pilares. Alimentação saudável, exercício físico, cuidado com o emocional e também com o espiritual. Quatro pontos importantes praticados ao longo de seis meses. O meio de cura é chamado de oito remédios da natureza. Ar puro, como é que eu respiro melhor? Água, ninguém bebe água. Muito poucas das pessoas bebem água a quantidade certa que deveria beber água. Então eles têm dentro da competição pontuação pela quantidade de água que bebem durante o dia. No solar, exercício físico, alimentação saudável, repouso, equilíbrio, que entra a parte emocional e a confiança em Deus. O resultado de tudo isso é o desejo de seguir firme, mesmo fora da competição. Depois desses seis meses, passando por toda essa desintoxicação, a gente aprende a gostar. E hoje a gente deve já estar... E assim, os resultados para a nossa saúde são incríveis. A gente só não pode deixar de fazer e inventar desculpa. O negócio é prazer. Parabenizando todos que participaram e principalmente quem ficou nessa noite em primeiro lugar, é... É o Johnny! É o Johnny! Parabéns Johnny e parabéns Aline! Vocês têm o meu respeito, porque não é fácil controlar a cabeça para controlar o que está dentro do prato. Não é fácil. Eu luto com o meu... Eu luto com as minhas batalhas todos os dias para poder controlar o que vai no meu prato. Porque não é fácil não. A gente sempre cede à vontade e não à obrigação. Vamos lá? Tem mais um recadinho para você que tem do outro lado. Vem cá comigo. Eita, a gente está em dezembro. Para mim, é o melhor mês do ano. É mês de Natal, alegria e presente. E para quem está precisando comprar ou trocar de carro, essa é a hora certa. É a sua chance de aproveitar as condições de feirão do Natal dos Sonhos. O Feirão Natal dos Sonhos acontece nos dias 13, 14 e 15 de dezembro na Arena da Amazônia, na Avenida Constantinuneri. E por que comprar seu carro no Feirão Natal dos Sonhos? Porque só nele você vai ter condições e vantagens que só o Papai Noel poderia dar. Confere comigo. Análise de crédito imediata. Entrada facilitada. Você pode pagar com cartão de crédito ou cartão de débito. Transferência grátis. Até 60 meses para pagar taxas a partir de 0,65% ao mês. E a primeira parcela, olha aí, só em fevereiro de 2020. Isso mesmo. A primeira parcela só em fevereiro de 2020. Garantia de 90 dias e são mais de 500 carros à sua escolha. Carros revisados e com procedência das maiores e melhores lojas de Manaus. Minha gente, isso tudo não é vantagem. É presente do Papai Noel, sim. E vocês vão poder conferir nos dias 13, 14 e 15 de dezembro no Feirão Natal dos Sonhos na Arena da Amazônia. Na sexta e sábado, dias 13 e 14, o feirão acontece das 9 da manhã às 8 horas da noite. E no domingo, no dia 15, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Então, corre e abraça esse verdadeiro presente de Papai Noel. Você que estava procurando um carro para passear com a família no fim de semana, fugir do ônibus lotado ou ainda para fazer aquela renda extra, essa é a hora. E a oportunidade do ano tem que ter o carro que você sonha. O carro que você sempre desejou só no Feirão Natal dos Sonhos. E aí E aí E aí E aí